Seja bem-vindo a mais uma aula no canal do Criadoras de Imagem. Essa aula faz parte de um conjunto de aulas da série Beleza com Resultado. Nessa temporada, a gente está falando sobre liderança e sobre gestão de pessoas. Meu nome é Dani Venâncio, eu sou gestora no mercado da beleza desde 1999. Eu tenho dois salões de beleza e uma barbearia aqui na cidade de Florianópolis. Além disso, eu percorri toda uma trajetória acadêmica. Eu me formei em administração, fiz mestrado e doutorado também em administração. Sempre estudando o mercado da beleza. E na aula de hoje, eu estou aqui para conversar com você sobre esse tema. Vale a pena eu contratar mais pessoas? Quais são os riscos? Quais são os benefícios? Para compartilhar sobre esse tema com você, eu quero dividir uma experiência minha, da minha empresa. E que envolve essa decisão de crescer como equipe ou não crescer. Eu comecei o meu salão de beleza com o meu marido, Renato Fus, que eu vou colocar aqui até o Instagram do Renato Fus. Sigam o Dani Venâncio, sigam o Renato Fus também. O Renato Fus também dá aula de corte. Quando a gente começou, não foi diferente da maior parte das empresas. Começamos pequenos e a gente tinha uma equipe com seis pessoas, contando eu e o meu marido. Então, tinha eu, meu marido e mais quatro profissionais. Uma fase lá, bem no começo, que a gente decidiu ampliar o salão. Fazer uma reforma no nosso salão. Com a ampliação do salão, claro, né? A gente ampliou o salão sem muito planejamento. Mas com a ampliação do salão, eu percebi o quê? Que tinha espaço demais e que eu precisava contratar mais pessoas. E eu confesso pra você que foi uma decisão muito difícil. Por quê? Eu tinha os seguintes medos. E aí eu quero ver se você já passou por isso também, tá? Você pode até comentar comigo se você já passou por esses medos. Eu tinha medo de eu contratar a pessoa pra trabalhar como auxiliar do meu marido. E treinar a pessoa. E no fim ela não ficar. Ou seja, eu tinha medo de perder meu tempo. Eu tinha medo de perder clientes. Porque nós éramos em seis. Tudo funcionava muito redondinho. Contratar pessoas novas demandaria mais esforço. E se a pessoa não fosse boa. E se o cliente não gostasse do serviço daquela pessoa. Ia começar a reclamar da gente. Então eu tinha muito medo de perder clientes. E principalmente no quesito de contratar auxiliar para o meu marido. Pro Renato. Eu tinha medo de perder financeiramente. Será que vale a pena eu contratar um auxiliar? E o Renato ter que dividir? Porque no final de contas o auxiliar precisa receber algo. Claro, ninguém vai trabalhar de graça. É mesmo? Eu tinha principalmente esses três medos. De treinar a pessoa e a pessoa sair. De não valer a pena financeiramente. E do cliente não gostar do serviço. Então se o cliente não gostar, ao invés de ganhar mais clientes, eu vou perder clientes. Eu tinha esses três medos. E é sobre esses três medos que eu quero conversar aqui com vocês. Mas antes disso, a decisão de ampliar a sua equipe ou não. Ela vai depender muito do seu propósito. Daquilo que você quer para o seu salão. Eu, como eu falei aqui para vocês. Para mim, aconteceu muito assim de forma não planejada. Sabe? A primeira vez, é claro, né? Primeira vez que eu me vi nessa situação. Eu me vi nela porque eu ampliei o salão e tinha espaço para trabalhar. E eu pensei, poxa, com tanto espaço. Fica até feio, né? Com um espaço de cento e poucos metros. Eu só tenho seis pessoas. Então o meu input, o meu chamado para crescer foi por conta do espaço disponível. E também, o meu marido, o Renato, ele era responsável por 60% do movimento naquela época. E a gente tinha aquele desejo, né? Meu marido queria tirar um pouco a mão da massa. A gente tinha dois filhos pequenos. Então ele queria ter mais tempo com a família. Ele tinha um grande sonho que eu achava um absurdo. O sonho dele que é de não trabalhar os sábados. Que eu pensava assim, né? Como assim um cabeleireiro tem um sonho de não trabalhar nos sábados? Isso é uma barbaridade. Mas hoje ele não trabalha mais nos sábados. Não levou muito tempo para ele não trabalhar aos sábados. Só que para isso, né? Para não trabalhar mais nos sábados. Para ter mais tempo para a família. E para manter o dinheiro entrando no caixa. E principalmente, né? A gente tinha o objetivo de crescer. A gente fez a reforma para crescer. Ampliamos o salão para ver o salão se desenvolvendo, né? Então a gente percebeu um chamado de aumentar a equipe. Agora, se você me perguntar assim, Dani, Você acha que todos os empresários precisam ter esse chamado de querer contratar mais gente? Não. Não mesmo. Polêmica da semana. Eu tenho muitos alunos que trabalham sozinhos e que amam trabalhar sozinho. Trabalham sozinho. Às vezes, trabalha ele mais um auxiliar, né? Trabalha uma equipe com duas pessoas. Então isso vai depender muito do que você quer para a sua vida. E isso não vai ser eu, nem ninguém, que vai falar o que é certo e o que não é. Agora, se você quer crescer, se você quer ter uma empresa que funcione sem você, Você é obrigada a ter uma equipe, né? Eu, por exemplo, hoje eu tenho dois salões. Tem a barbearia, como eu já falei no início da aula. E eu vou no meu salão uma vez por semana e faço uma reunião somente com a minha gerente. Então o meu salão funciona sem a minha presença. O Renato, que lá de 99 a 2003, era responsável por 60% do faturamento. Hoje, ele representa 10% do faturamento. Ele atende quintas e sextas. A gente conseguiu isso porque nós treinamos pessoas. Nós contratamos pessoas. E eu quero compartilhar aqui nessa aula como que eu venci esse medo, né? Porque eu senti esse medo mesmo. Primeiro, né? Pô, vai valer a pena eu contratar um auxiliar para o Renato? Quando a gente pensa curto prazo, realmente a gente está dividindo, tá? Então você, se você está pensando em contratar um auxiliar, você está pensando em aumentar a sua equipe do cabelo, ou de repente você tem umas malteria e quer contratar umas manicures, vai dividir o seu trabalho. Sim, no começo você vai dividir. Mas depois, né? Se fosse assim, se a gente for pensar assim, ah, vou dividir. A gente já divide com um milhão de salões de beleza que tem pelo Brasil afora. Então por que não criar o seu time dentro do seu espaço, né? Se pensar a curto prazo, sim. Se pensar a longo prazo, não, né? Se pensar a longo prazo, você vai ter mais clientes. Você vai ter mais clientes entrando, você vai ter mais receita. A mesma coisa pra você, que de repente é profissional autônomo que trabalha dentro de um salão. Tem aquela dúvida, né? Será que eu contrato um auxiliar, Dani, pra trabalhar comigo? Poxa, eu vou ter que dividir o meu faturamento com aquele auxiliar. Sim. Mas só de você ter uma pessoa trabalhando com você, você já vai estar mais engajado em atrair mais movimento. É duas pessoas pensando, né? Duas pessoas tendo ideias pra como atrair mais pessoas. De repente não, né? Com o objetivo de dar um atendimento melhor, mais atencioso pra cada cliente. Então no começo você vai se perder financeiramente pra ganhar no futuro, pra ter mais autonomia, pra poder atender mais pessoas no futuro. Com relação ao medo de treinar a pessoa e a pessoa sair, isso acontece. Bem dizer todos os dias. Hoje ainda eu compartilhei no meu Instagram um comentário, um direct de uma aluna que mandou pra mim, Dani, eu recebi um balde de água fria hoje. O meu principal profissional pediu pra sair. Faz parte, né? A saída de profissionais é uma coisa que a gente que tá no mercado da beleza vivencia. E pra isso é importante ter capital de giro, é importante também ter outras pessoas sendo treinadas. É muito difícil quando a gente aposta, assim, uma única ficha num profissional. Então tem salões de beleza que correm o risco de ter um profissional responsável por 50% do faturamento. Então isso é perigoso, né? Quando você tem uma pessoa responsável por maior parte do faturamento, você precisa pensar em contratar outras pessoas pra que se alguém sair, você já tenha uma pessoa pra substituir. Ah, Dani, mas eu só tenho duas cadeiras. Só tenho a minha cadeira e a cadeira do outro profissional. Você vai saber que você vai estar correndo mais risco ainda, porque se o profissional sair, você vai ter que começar com outra pessoa do zero. Então vale sempre a pena a gente ter pessoas sendo treinadas. O treinar e sair faz parte. Quando eu falei pra vocês aqui que a gente decidiu ampliar a nossa equipe, nós contratamos auxiliares e os três primeiros, gente, os três primeiros saíram. O Renato treinou, ensinou a aplicação de mesh, ensinou a aplicação de coloração de raiz, a trabalhar no lavatório, a fazer escova. E as pessoas entravam, eram treinadas e saíam. E dava aquela, ai meu Deus, ai, começar tudo de novo. Será que não é melhor a gente ficar aqui só a gente mesmo? Graças a Deus que a gente não optou, né? Que a gente não desanimou nesses fatos que acontecem. Acontece até hoje, como eu falei no meu salão, né? Essa rotatividade. E claro, que a gente tem que cuidar pra diminuir essa rotatividade, né? Pras pessoas ficarem no nosso salão por mais tempo, mas assim, contratar e acabar que a pessoa não fica é natural no nosso setor. Um outro medo, né? Que eu venci, que eu quero compartilhar aqui com vocês, é o medo de perder clientes. Às vezes, né? Pelo carinho que a gente tem pelos nossos clientes, a gente já sabe o que cada cliente gosta, o que ela gosta de conversar, de qual o resultado final que ela gosta no cabelo dela, ou na unha dela, ou na massagem. A gente fica com aquele medo, né? Até por... não é um medo só do financeiro. É um medo por ter um vínculo emocional com aquela cliente. Eu posso dizer pra vocês que, quanto mais segurança você tiver em passar o cliente para outro profissional, mais o cliente vai se sentir à vontade. Se você tiver muita insegurança mesmo de passar o serviço para outro profissional, invista em fazer em conjunto com o profissional primeiro. Isso vai afetar seu financeiro, você tem que fazer um planejamento, mas vale muito a pena. Quando o Renato passou a trabalhar com auxiliares, a gente fez muito isso. A gente atendia menos clientes, pro Renato poder estar fazendo com dois profissionais ao mesmo tempo, e conversando, interagindo. Então, o processo era mais lento no começo, porque você sabe, né? Fazer sozinho, dependendo do serviço, você já tá ali, já tá no fluxo. Às vezes ter que fazer com outra pessoa, pensando, né? Eu faço esse lado, tu faz o outro lado, tu aplica desse... Enfim, dá trabalho, né? Mudar dá trabalho. É verdade. Só que nesse começo vale a pena você separar a sua agenda, ampliar a sua agenda com um tempinho maior, pra poder fazer esse processo de transição. A gente fez assim com o Renato, deu super certo. A gente reservava mais tempo com a mesma cliente, pra fazer com calma, em dois, já apresentava o auxiliar. E, enfim, já ia sentindo ali a cliente. E, porque assim, o medo de perder cliente, com esse medo, a gente acaba passando isso pra cliente. Então, quanto mais confiança você tiver no seu auxiliar, ou no seu novo cabeleireiro, e claro, confiança com responsabilidade, né? Às vezes não tem que ter confiança mesmo. Primeiro, ele precisa ser treinado. Porque uma das falhas do mercado da beleza também, é treinar na cabeça do cliente. E aí ninguém merece, né? Vai perder cliente com certeza. Então, se for necessário, primeiro treine o profissional, pra depois colocar ele na cabeça do cliente. Na próxima aula, a gente vai falar sobre contratação. Como contratar passo a passo pra fazer uma excelente contratação. Tem muito a ver com esse tema de contratar, treinar os passos pra ter um profissional pronto para o atendimento. E se você gostou dessa aula, eu peço que você curta, que você comente, porque esse conteúdo é 100% gratuito, e o seu engajamento nos motiva muito a continuar nessa jornada. Beijos e te espero na próxima aula. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma